Doutor Saldiva, do ponto de vista da saúde, o Presidente da República quase não faz referência à pandemia e ao número de mortos que dobra a cada cinco dias no país. O foco são as crises políticas, fake news, armas, enfim, problemas com os ministros. Como as equipes médicas lidam com a ausência do Palácio do Planalto diante dessa epidemia sem precedentes que nós vivemos? Bom, eu estava vendo esse material apresentado e estava pensando em que planeta vive esse povo, porque a nossa realidade é completamente distinta disso que está sendo discutido. Eu gostaria, assim como eu não sou nenhum paladino nem representante da saúde que é muito grande, mas seria bom que o Presidente visitasse um hospital, seria bom que o Presidente se solidarizasse com as famílias, essa é uma mensagem das famílias que perderam entes queridos nesse momento. Quer dizer, que houvesse uma manifestação em relação a, digamos, dizer, olha, eu estou aqui para liderar essa recuperação, que não está fácil do ponto de vista de saúde e do ponto de vista econômico, que é o dilema que caiu no colo dele. Me parece que estão voltados, esse pessoal que está discutindo aí, se vai ter o delegado, não delegado. Primeiro, eu acho que, olhando de fora, entenda, eu não sou especialista nisso, no momento que desses, você criar mais confusão colocando, no momento que existe a possibilidade de uma investigação da própria família, colocar alguém ligado à família, mesmo que ele seja extremamente honesto, você está prejudicando a própria família e a própria pessoa que está assumindo, né? E toda a corporação que está vindo. Então, isso aí deve gastar uma energia grande de quem está manipulando isso e desviando do que é o central, pelo menos do meu ponto de vista, que é lidar com um problema que está acabando, de um lado, a saúde dos brasileiros e, do outro lado, prejudicando a economia do país. E depois, gastar tempo para fazer um decreto, para saber se você tira o controle de armas nesse momento, além de eu ser contra, pessoalmente, de se perder a rastrabilidade, você está atacando uma coisa que é completamente diferente do que está acontecendo no mundo real. Eu acho que esse pessoal está em outro planeta, ou pelo menos está em um planeta diferente daquele que eu vivo.